E aí, bora dar uma pescadinha? Só o pé dentro da água aqui. Uma camarão, pai. Dá uma pescadadinha bom. Ui, ui. Tá vendo? Tá. Vou pegar um anzolzinho aqui. E aí. Aqui. Aqui. Pesca, pega. Pega. Dá um abraço aí para aprender 025. Valeu. E aí. E aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje eu vim pra fazer um vídeo com ele Dar uma focinha a ele Olha o canal dele crescer Ele merece, é batalhador E assim, ó Bora, bora Murilho Olha Uma pesqueira aqui, ó Não é bom na praia, né? Pra cá, ué Aqui, ó Vou pegar o camarão, ué Tá no azou Olha Ele tá de aprovade Vai, moqueca Chega a ver, menino Ih, ó Olha Ainda saiu uns peixinhos ainda Pra ver aí Aí, ó Cadê pra pegar isso Esse outro aqui, ó Cara preta Chega Valeu aí Abraço a todos